E aí galera, querendo deixar o seu ambiente aconchegante, hoje nós vamos ensinar aqui a preparar um difusor de varetas com a fragrância Vanilla Black, que é sensacional. Então se você quer aí aprender a preparar essa maravilha, continue ligado no nosso canal. Enquanto isso, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, que assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Império das Essências. Nós vamos utilizar a base para aromatizador, que também é conhecida como veículo para aromatizadores e perfume. Essa base é uma base já composta de álcool de cereais, ela contém uma parte de propileno glicol, fixador e água desmineralizada. Então ela é uma base que está pronta para receber a fragrância. Mas é claro, como nós estamos falando aqui de difusores de ambiente, nós vamos precisar também colocar o propileno glicol USP. A função do propileno glicol dentro da sugestão de formulação de um difusor de ambiente é deixar o álcool mais pesado, ou seja, menos volátil. Então com isso ele vai tendo uma evaporação gradual durante a utilização do nosso difusor e ele acaba durando por mais tempo também o líquido dentro do recipiente, do frasco que a gente vai colocar ele para aromatizar. E vamos também utilizar a essência. As essências indicadas para aromatizadores são as mesmas de cosméticos e elas são essências alcoólicas. Então elas também são completas em notas olfativas e é assim, para um exalo gradual, elas possuem na sua pirâmide olfativa as notas de saída, as notas de corpo e também as notas de fundo, conhecidas como notas de fixação. A essência que nós vamos usar aqui hoje é a essência Black Vanilla, então é uma essência maravilhosa. Ao contrário de que todo mundo acha, a essência de Vanilla não é doce, ela é uma mescla de notas cremosas e também notas quentes. E ela é considerada uma essência oriental gourmand, então por isso vem o nome. As notas orientais normalmente elas são compostas de âmbar e baunilha. Já as gourmandes, é baunilha, é caramelo, é chocolate, então é aquela nota que dá a sensação daquela comida gostosa, que enche a boca de água. Então essa é a essência que nós vamos utilizar. E as notas de saída da Vanilla Black é composta de anis, coco, bergamota e vem se unindo as notas de corpo, de leite e jasmin. Com a finalização de musk e baunilha. Então é uma essência tudo de bom pra você fazer aí o seu difusor de ambientes. E assim, é legal que ela combina. Se você vai num escritório masculino ou feminino, combina com todo mundo. É uma fragrância que agrada a maior parte das pessoas. Então vamos iniciar a preparação do nosso difusor de varetas. Então a princípio nós vamos precisar aqui de um copo, um copo graduado. E eu vou colocar dentro desse copo graduado, 350 ml da minha base pra aromatizador. Vale lembrar que aqui eu vou preparar 500 ml de aromatizador, tá? Então olha, primeiro passo. É eu colocar dentro do meu copo a minha base até ela medir 350 ml. Aqui olha, eu vou dar uma paradinha, vou subir o copo na altura dos meus olhos e eu consigo ver que eu tenho os 350 ml da base. Sobre essa base, nós vamos colocar o propileno glicol USP. Pra preparação de meio litro, eu vou precisar de 50 ml. Então aqui nesse outro copinho, eu vou estar medindo os 50 ml do propileno. Aqui eu tenho já os 50 ml. E nós vamos derramar esses 50 ml sobre a base. E aqui nós vamos mexer, né? Pra ela se... pro propileno se misturar a essa base. E aí na sequência, nós vamos colocar 100 ml da essência. Como ela já vem num frasquinho de 100 ml, eu posso derramar ela também sobre a base. E aí nós vamos mexer. E assim, o legal, uma outra curiosidade aí da Vanilla, né? É que ela é a segunda especiaria mais cara do mundo. Ela só perde pro açafrão. Então você vai fazer um aromatizador aí de ambiente maravilhoso, utilizando essa fragrância. Bom, aqui nós já misturamos os três ingredientes. Se eu quiser, eu posso colocar também gotas de corante à base de água. Aquele cosmético ou o corante alimentício ou também o pigmento. Aqui eu não vou colocar porque eu vou envasar nessa maravilha de frasco, que é um lançamento aqui do Impédio das Essências. Então ele é um vidro degradê. Então ele é super lindo. E por ele ter cor, a gente não precisa, né, colocar o corante. Então a gente tem esse modelo aqui, que é de 300 ml. Tem o Paris também, tem o Dublin, que é esse daqui, olha que lindo que ele é. Então é um vidro cilíndrico, ele é bem legal. Além desses, né, que é lançamento, a gente tem outros coloridos aí que já fazem parte da nossa linha de vidros, que são maravilhosos. Então vale a pena você acessar o nosso site, que tá aparecendo aqui no vídeo. E acompanhar aí os nossos lançamentos e aqueles que a gente já tem de linha também. Bem, aqui como nós estamos preparando um difusor de ambiente, não existe a necessidade de macerar. Mas se você quiser macerar também não tem problema, ele só vai intensificando cada vez mais o cheiro. Como a parte de aromatização dos difusores é feita através das varetas, eu posso preparar e já começar a utilizar. Então aqui, olha, eu vou transportar o meu líquido aromatizante já pro meu frasco pra gente finalizar aí, vocês terem ideia de como ele vai ficar. Olha aqui, eu vou derramar o meu líquido dentro do meu vidro. Eu vou tomar também o cuidado, né, de não preencher ele até a boca, porque na hora que eu for colocar a vareta, se ele tiver cheio até a boca, ele vai vazar. Então olha aqui, antes de chegar no gargalo do vidro, eu posso parar de colocar o meu líquido aromatizante. Eu vou precisar de uma tampa pra difusor, que é essa aqui que tem o furinho, né? Se eu já for utilizar o aromatizador, eu posso tirar o disco de polexã, que é essa, um tipo de uma borrachinha, né, que vai pra vedar o vidro durante o transporte. Eu posso rosquear. Aqui eu trouxe também um laço super bonito. Esse laço aqui, ele é de veludo, então ele vai deixar o meu aromatizador bem chique. Aqui, olha, escolhi uma cor também que combinasse com o vidro, né? Vou dar aqui um lacinho, prendendo o meu laço na parte de trás. E eu vou utilizar as varetas, né? Então aqui, eu posso utilizar tanto varetas comum de pinos, que são essas daqui. Ou eu também posso utilizar as varetas de fibra. A diferença entre elas é que a de fibra, ela acaba aromatizando mais, porque ela é bem mais porosa. Porém, o líquido aromatizante vai exalar mais rapidamente também, tá? Nós indicamos de cinco a seis varetas por vidro. Então, olha, eu vou colocar aqui as minhas varetas comuns. E aqui eu também trouxe uma varetinha decorativa. A decorativa é uma só, por quê? Porque ela não vai fazer o exalo da fragrância no meu ambiente. Vale lembrar também, né, que a vareta, a gente tem que mergulhar ela. Ela vai ficar em contato com o líquido. Daqui uma hora, mais ou menos, a gente já pode começar a virar. Então, eu vou por dia, eu vou virar de três a quatro vezes nos primeiros dias, pra ela impregnar bem a fragrância, pra ela poder espalhar no ambiente, tá? E essa impregnação nas varetas, elas podem levar até três dias, né? Então, assim, a gente, quanto mais virar, mais rápido pra ela impregnar e começar a aromatizar também. Galerinha, e como tá chegando o dia dos namorados? Eu fiz uma vela de massagem, olha, nesse pote maravilhoso, que combina cor com o nosso vidro, pra que a gente possa montar um kit. Agora, imagina presentear com um kit desse, ainda uma velinha de massagem. E aqui, eu trouxe também um adesivinho, olha. O amor é lindo. E eu vou colar na nossa embalagem aqui de velas. Só lembrando, né, que essa vela, a gente tem já um vídeo gravado, e eu vou deixar o link aqui pra vocês. Então, é muito legal fazer vela pra massagem. Tem até uma outra opção, olha, também num copinho de coração. Essa daqui é uma velinha de massagem pra uso individual. Então, também é bem legal. E aqui ficou um kit maravilhoso, né, gente? Olha, eu vou colocar aqui numa bandejinha, pra que vocês possam ver aí a apresentação de como fica o nosso difusor de ambiente, né, com a velinha de massagem. Então, você vai arrasar com esse kit e com essas novas opções de embalagens aqui, que o Império das Essências trouxe com exclusividade pra você. E não é só isso. As novidades não vão parar por aqui. Tem mais uma e eu já conto pra vocês. Pessoal, a nossa vida é feita de desafios. E hoje eu vou apresentar pra vocês um desafio que me acompanhou durante longos anos na minha carreira profissional, que é desenvolver incensos aromáticos. Testamos várias fórmulas aqui no Império das Essências e chegamos numa ideal, que aromatiza muito bem e que tem uma queima perfeita. Então, aqui nós estamos apresentando também uma nova forma de aromatizar e utilizando as nossas essências que já são consagradas no mercado. É isso mesmo. Você pode escolher uma das mais de 500 fragrâncias que nós temos aqui. Agora, preparar incensos artesanais, utilizando cores e também formatos. E pra isso, vem lançando junto o nosso terceiro livro, Aromatizadores de Ambientes Artesanais, que inclui várias técnicas de se fazer incensos artesanais. Então, é um livro que foi preparado com muito carinho, tem muita informação. São 104 páginas pra vocês, falando sobre tudo de aromatização de ambiente e ainda os nossos queridos incensos aromáticos. Também vai ter os incensos fitoterápicos, com carvão ativado. Então, é um livro que foi preparado com extremo carinho, pra levar ainda muito mais conteúdo pra você. Eu espero que vocês gostem e que vocês também conheçam os nossos outros dois livros, que é Perfumes Artesanais e Velas Artesanais também. Então, é com grande carinho, é com grande alegria que a gente apresenta mais um livro pra você que ama artesanato assim como eu e o Império das Essências também. Então, se você também quer um novo conteúdo, quer um novo lançamento, alguma coisa que a gente não tem aqui, pode deixar nos comentários que nós vamos levar esses conteúdos até vocês. E é claro, se você gostou de tudo que você viu nesse vídeo hoje, não esquece de deixar o like pra gente, que é super importante pra gente saber se você tá gostando ou não dos nossos conteúdos. Faça um convite também pra seguir a gente nas outras redes sociais, a acessar o nosso site ou visitar uma de nossas lojas físicas. Até a próxima!